Ok, ok, agora 20 horas, 28 minutos, agora é uma bomba atrás da outra no TV Pama. Agora Saradões do Mister Brasil, beijando muito, inclusive a Adriana Bombom na boca. É galera, olha aqui, essa turma deliciosa, eu falo assim né, delícia cremosa, isso aqui meu amor, isso aqui é pra poucos, entendeu? Tipo eu, assim, que eu tô tendo toda essa oportunidade, deixa eu ficar aqui do lado de vocês. Aff Maria, tá difícil de fazer essa matéria, gente, é um mais lindo que o outro, mais gostoso, mais poderoso, mais lindo. Mulherada, tipo, pega no pé, no seu caso você é? Com certeza, com certeza, se eu tivesse namorando, acho que é impossível a namorada não pegar no pé, querendo ou não é muita gente ali, né, querendo entrar em contato com você, saber sobre você. E pra uma namorada isso nunca é muito interessante, né? Casado, solteiro ou enrolado? Solteiro. Solteiro, é, porque pra estar nesse, não, mas é porque pra estar nesse, casado? Solteiro, 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 solteiro. Solteiríssimo. E eu também. Agora, meu bem, a responsabilidade é grande e você sabe o que você tem que fazer, né? É. O Brasil, tô representando vocês, vamos com tudo, positividade, bondade, integridade, vamos levar esse prêmio pro Brasil. Tamo junto. Olha que delícia cremosa, amado, esse delícia, ó. O Andrew, lindo. Andrew, é quase Adriana. Olha ele de ser lindo. Ele canta sertanejo, meu amor. Agora o meu CDzinho tá aqui, tá pronto, tá saindo do forno. Você tá dando em primeira mão, em rede aberta. Então, eu sei que isso é pé quente, tenho certeza que isso aqui vai avançar. Você guarda, olha só, eu sou tão pé quente, que eu vou guardar ele aqui, meu amor, pra ele ficar mais quente ainda. Deixa eu ouvir essa voz cortosa aqui, ó, pertinho do meu ouvidinho. É assim, ó. Canta, vai bebê, canta que eu tô te escutando. Canta, canta, canta. No brilho dos teus olhos pude perceber a verdade das palavras que costumava usar. Surpreendente foi ver no meu peito bater. Então, galera, olha só, euzinha Adriana Bobo agora virei miss. Roubei a faixa da nossa amiga ali, meu amor, porque isso não te pertence mais. Olha quanta mulher linda. Esse peito é teu? Esse peito é teu? Esse peito é teu? Esse peito aqui não tem silicone, esse tem silicone. Esse tem silicone, esse não tem. Eu conheço porque eu tenho, já foi três vezes. Esse tem, esse tem, esse não tem. Esse... Acho que tem ou não tem, não sei. Tem ou não? Não. Não tem? É tudo teu? É. Ai, meu amor, mas o meu não é não. O meu eu comprei, meu amor. Valeu um din-din. Deixa eu entrar aqui no meio de vocês. Vem cá, Madna. Vocês foram escolhidas, então, para entrar com os bof. É isso mesmo? É isso mesmo. Imagina. Que delícia, entrar com um monte de homem lindo. Mas eram 40, né amiga? 40 bof. 40 homens lindos. Mas entraram juntas com eles ou cada uma entrou com... Cada uma foi e pegou um dos candidatos, dos 12 candidatos que foram selecionados. Figurino. É de vocês? Vocês que escolheram? Temos. Nós temos. É? Lógico. Que madeira você linda. Tem uma exigência, tipo, tipo, tem que pesar tantos quilos, não tem nada disso nesse concurso? Não, eles pedem mais por um corpo harmônico, então, independente do quanto a candidata pesar, né, se for harmônico. O Miss Mundo, ele é um concurso diferenciado, onde tem mulheres de todos os estilos. Eu não sei se eu quiserem a coragem de entrar com vocês, não. Gente, vocês são muito lindas. Eu vou até tirar essa faixa. Gente, isso não me pertence. Eu não nasci pra ser Miss. Eu nasci pra ser Adriana Bombom mesmo. Ah não, a faixa é dela. Eu vou te botar de volta a sua faixa, amada. Agora vai pro seu tchauzinho. Toda ajudando seu tchauzinho de mesa, meu bem. Ok, ó. Ok, 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 Nelson. Aceita, amado. Au! Que mal. Hum! Hum! Transcrição e Legendas Pedro Negri